O Ministério do Trabalho avalia a proposta para retomar a cobrança do imposto sindical obrigatório. Uma minuta do projeto de lei deve ser enviada em breve ao Congresso Nacional. E a Gabriela Prado entra com detalhes para a gente de Brasília ao vivo. Oi, Gabriela. A ideia primeira é tentar trazer esse projeto de lei aqui para o Congresso até setembro. Luciana, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Tem um grupo de trabalho que está sendo feito no Ministério do Trabalho que envolve os sindicatos dos trabalhadores, o patronal, também representantes do governo. E o que a princípio a Juliana Lopes, nossa jornalista, conseguiu apurar? Ela teve acesso a esse documento, essa minuta, ou seja, um texto provisório, que ainda cabe negociação. Mas esse texto diz que a contribuição seria de 1% ao ano no rendimento do trabalhador. E seria negociar, ou seja, cada categoria nas assembleias que iria definir se iriam fazer essa cobrança da contribuição sindical ou não, e o valor dela tendo teto aí de 1% do rendimento do trabalhador ao ano. A ideia é colocar essa discussão da contribuição sindical nas assembleias que debatem os aumentos salariais, os aumentos de benefício, e aí entraria também essa negociação. Por enquanto é um texto que está começando a ser discutido, mas lembrando que em 2017 caiu a contribuição obrigatória sindical na reforma trabalhista no governo Michel Temer. O que a gente conseguiu apurar também é que amanhã tem reunião desse grupo de trabalho. Eu conversei com algumas pessoas que fazem parte desse grupo e o que eles disseram é que eles tentam aí construir um texto que tenha um comum acordo tanto entre os patronais quanto entre os trabalhadores, porque eles acreditam que dessa forma, com esse acordo, pode ter uma negociação mais fácil no Congresso. Mas a gente lembra que o caminho ainda é longo. Depois que o texto passar por esse grupo de trabalho, passa pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, depois vai para a Casa Civil, vai para a aprovação de Lula, que deve dar a palavra final também sobre esse projeto, e aí então é enviado para o Congresso e passa por todas as comissões, tem toda a discussão por aqui. Então é um caminho longo ainda, mas essa é a proposta a princípio, tá? 1% sobre o rendimento anual do trabalhador seria a volta dessa contribuição extinta ainda em 2017, Luciana.